Três encontros que a gente teve, ele mudou minha vida, assim, eu obtive mais posicionamento nas minhas vendas, tive sucesso nas minhas vendas e quero fazer esse curso com ele pra aprender a lidar, a permanecer assim, não ter essas, às vezes, inseguranças, assim, mas foi muito bom pra mim, mudou muitas coisas. Na verdade, o ser humano tá tudo na mente, como ele pensa e ele tem que mudar, porque, como ele disse, é nas nossas crenças e a maneira que pensamos ou até como nós fomos criados, né? Então, na nossa infância e as coisas, a gente tem oportunidade pra mudar e as mudanças fazem parte pra melhor, tem que melhorar, né?